Se você gosta de água micelar ou quer aprender a usar água micelar, eu sou Gabriele Marquarte, prazer! E hoje eu vim mostrar 5 formas de usar água micelar e aproveitar e fazer resenha dessa aqui da Simple. Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal, Gabriele Makeup. Vou começar resenhando. Eu já uso essa água micelar há algum tempo. Se você já viu meu vídeo de como eu removo a maquiagem, rotina de skincare no turno, você viu que eu já usei essa água micelar aqui em vídeo, tá? Só que eu recebi esse aqui da marca, pela Beauty4Share. Aproveitei que ele tá novinho, novinho, novinho e vim fazer um vídeo pra vocês. O meu eu uso bastante, olha, e olha que eu revezo com outras águas, né? Eu tenho de outras marcas e gosto de revezão, porque realmente a água micelar é o produto que mais uso pra várias funções. Então eu tento ir alternando as marcas até pra ir testando, ver qual que eu gosto mais. Então hoje eu vou aproveitar pra falar então desse aqui. Ela vem em 200ml. Nossa água micelar é uma combinação de multivitaminas e água triplamente purificada, que limpa, demaquila e tonifica a sua pele sem deixá-la oleosa. Ela é rica em vitamina B3 e vitamina C. Ela não tem cheiro, tá? Eu até já ouvi reclamação quando eu postei aquele outro vídeo, falando que ela tem cheiro ruim. Gente, pra mim ela não tem cheiro nenhum, tá? Não fede nem cheiro. Sem cheiro. A ideia da água micelar é remover a tua maquiagem, tá? Ao mesmo tempo higienizando a sua pele sem agredir. Ela não deixa resíduos oleosos. Ela não tem necessidade de enxágue. As micelas limpam e hidratam a pele ao mesmo tempo. Ela é livre de óleo, decorantes, perfumes artificiais. E ela tem uma fórmula não agressiva. Ela é testada oftalmologicamente, hipoalergênica, não comedogênica e não faz teste em animais. E vamos pra primeira forma, que é usando ela com disquinho de algodão, com pré-maquiagem. Eu sempre gosto de lembrar que a gente pode ou esfregar pelo rosto, ou só, ó, dar uma depositada. Pressionar aqui na pele. Uma dica que eu vi no site da marca é o seguinte, você usou aqui de um lado, né? Vira teu algodãozinho, que vai tá úmido do outro lado. Aproveita e usa também. E vamos pra segunda forma de usar a água micelar. A gente tá fazendo um delineado. Sentiu que um lado não tá ficando igual ao outro. A gente pega um cotonete com água micelar. Isso tua pele pode já tá pronta ou não, tá? Tanto faz. E ó, vai limpando. Até sentir que você tá conseguindo deixar um lado igual ao outro. A água micelar, ela não vai ficar demaquilando na tua pele. Então se você vier com um delineador logo em seguida. Ó, você consegue traçar sem dar nenhum problema no teu produto. É bom que dá pra você riscar, apagar, riscar, apagar, até ficar mais ou menos do jeito que você quer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Outra forma de usar é você tem que fazer esfumado. Rente aos seus cílios inferiores. Exagerou. Aí você vai limpando, diminuindo esse esfumado, até ficar do jeito que você quer. Outra forma é borrou o teu batom ou não gostou da cor, aproveita e ou corrige ou tira tudo. Se for corrigir, usa um cotonete. Se for tirar, usa o algodão. E aí Se inscreva. E aí, mulher, você borrou no rímel? Calma aí, não se desespera. Pega a água micelar que ela vai te ajudar nessa hora. Se você é daquelas que adora receber dicas, aproveita e se inscreve aqui no canal. E sim, além dessas 5 formas que eu mostrei, a gente vai também tirar a maquiagem pra ver como que ela tira, se tira fácil ou não, tá? Se você gosta de água micelar, que nem eu, aproveita pra deixar aqui o teu joinha. E vamos retirar a maquiagem. Eu fiz base, fiz uma pele completa com primer, base, hidratante, protetor solar, tudo que você imaginar tem nessa pele. Eu só não queria tirar meu delineado, porque tá tão direitinho hoje. Eu não ando muito inspirada pra delineado, mas esse delineado saiu certo, viu? Eu gosto bastante dessa água micelar da Simple e acaba que é aquela que eu mais uso. Porque eu acho que sai fácil a maquiagem sem agredir a pele. E eu estrago bastante, tá? A água micelar, gente. Eu acho que, assim, ela não é a que mais tira de uma vez, sabe? Mas ela é a que eu sinto que a minha pele fica mais confortável depois que eu aplico. Tem o da L'Oreal, que eu nunca fiz vídeo, mas já usei por muito tempo. Que eu acho que ele demaquila um pouco melhor que os outros, que todos os outros que eu já usei. Só que o da L'Oreal, eu acho que a pele fica um pouquinho mais oleosa. Então, assim, eu, Gabi, que tem pele oleosa, ó, já usei um algodão, tá? Frente e verso. Agora eu vou usar outro. Eu, Gabi, que uso muito água micelar, eu acabo preferindo essas opções que não deixam a pele oleosa. Que aí, se eu quiser, eu fico na cama, deitada, tirando a maquiagem antes de dormir. Retiro e no final do dia eu vou lavar meu rosto direito. Eu não fico tão preocupada e não incomoda o toque, sabe? Eu sinto que a pele fica um pouco mais confortável. Pra mim, a pele que é mista à oleosa, tá? Depende da época do ano. Água micelar é a minha primeira opção sempre pra tirar a maquiagem. Exceto maquiagem artística, que eu acabo usando mais um óleo ou um cleansing oil. E, então, vamos tirar o delineador. Ai, que tristeza. Tava tão bonitinho. Em vez de ficar esfregando, assim, é que esse algodão já tá meio zoado, né? Por isso que eu tô esfregando. Vou mostrar nesse outro lado como que eu faço. Eu deixo bem molhadinho o algodão, embebedo bastante, embebedo bastante, acho que é assim que fala, né? E, ó, dou uma assadiada aqui na região, deixo um tempinho aqui. Dá uma umedecida na região. Eu sinto que isso ajuda a soltar, principalmente, o rímel. Até o delineador que fala que é a prova d'água, eu tiro com água micelar, tá, gente? Como eu tô resenhando esse aqui, eu tô tirando no algodão. Mas, geralmente, eu gosto de usar com água... Com água, não. Com lenço umedecido. O lenço umedecido, ele já é meio úmido, né? E eu molho bem ele com água micelar, seja qual for. Eu uso mais essa, mas é a que tiver. E vou tirando toda a maquiagem. E como o lenço umedecido já é úmido, eu sinto que ele não seca. Que ele tá eternamente molhado pra ficar tirando a maquiagem. Por isso que eu gosto de usar com lenço umedecido, tá? Mas você vai usar com o que você preferir. Porque eu acho que algodão, a gente acaba gastando mais algodão. Aí, depois que eu, teoricamente, tirei tudo, eu venho com algodão limpo. E passo pra ver se não ficou nenhum restinho. Se não ficou resquício. Eu tento focar, principalmente, ó, nessas regiões aqui, ó. Na beirada do cabelinho. Encontro com o cabelo. Dobrinhas aqui. A voltinha do nariz, em volta da boca. Transição pro pescoço. Pra orelha. Gente, eu quase esqueci de falar do preço dele. Eu pesquisar um na internet. Eu achei ele por R$19,99. Encontrei um pouco mais barato por R$18,90. E um pouco mais caro por R$24,14, tá? Então, o preço vai dar uma variadinha. Mas, eu lembro que quando eu comprei o meu, ele era R$19,90. Mas, se você... Se não me engano, foi na Pacheco. E se eu comprasse dois, o segundo saía com 30% de desconto. Então, eu paguei mais barato um pouco que R$19,90. Eu gosto bastante da qualidade da Simple. E eu acho o preço... Um preço muito bom. Acho o preço justo. Pra um produto de qualidade. É. Vou falar que não tem cheiro. Se você discorda de mim, acha que essa água micelar tem algum cheiro. Deixa aqui nos comentários. Quero saber a tua opinião. Eu posso dizer que quando o assunto é água micelar, com certeza. Essa aqui é uma das minhas favoritas. Eu tenho mais usado ela e a da Garnier. Tá? O tudo em um. São as que eu mais tenho usado. Tem vídeo aqui também no canal. Vou deixar o card aqui acima. Eu acho que a gente tem que pensar na qualidade do produto. No custo-benefício. Como a nossa pele fica depois. Então, são esses os fatores que tem feito eu gostar bastante delas. Gente, eu sempre esqueço de dar nota aqui nos produtos. Eu sei que tem gente que pede. Quando eu esqueço, foi mal, tá? Então, eu vou dar a nota máxima. Cinco estrelas. Porque eu gosto bastante de água micelar. E em especial dessa aqui. Não mudaria nada nela. Sem contar que a gente tem que lembrar que ao mesmo tempo que a gente tá limpando, a gente tá tratando a nossa pele. Ela tem vitamina B3, tem vitamina C. Ela hidrata a nossa pele. Então, é um produto excelente. Qual água micelar você usa? Conta aqui pra mim. Se você gostou do vídeo, lembra de deixar aqui o teu joinha, que é muito importante pra mim. Um super beijo e até o próximo vídeo.